Se for mais de 55 é pouca coisa mas é o seguinte eu estou querendo uma namorada uma namorada uma moça que seja que seja virgem não que se for virgem é mais melhor ainda entendeu? até 30 anos Bernardinho não fique com ciúme não aqui é um negócio eu não posso falar em mulher que Bernardinho já quer para ele também gente aí eu quero uma moça que seja de 20 até 30 anos entendeu? que seja bonita, que seja zelosa, entendeu? que seja limpa, que eu sou um homem limpo entendeu? eu gosto de limpeza, entendeu? o senhor vai falar assim isso é muito importante o senhor vai dizer assim ó eu quero uma mulher para dividir toda a minha fortuna isso chama atenção da p**** velho vai dar não vai aparecer mulher que só cola aí querendo me roubar o senhor diz assim ó eu tenho muito muito o que oferecer vai 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 aí e dê sim o que é que eu vou oferecer vai 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 vamos lá um dois três e foi Alô moçada, é o seguinte Eu quero uma moça que tenha um bom relacionamento Comigo, se ela for vir É melhor ainda, entendeu Eu tenho muito o que oferecer A ela, né Muita coisa boa Entendeu, tenho muito amor Sou um homem muito limpo E sou um homem Separado, entendeu E nós só vamos ter um relacionamento De amor Alô Oi, minha sogra Pode falar Não, minha sogra Eu estou aqui, eu não saí ainda não O que ela quer, meu irmão? Vá, tá bom, vá O que é que ela quer, meu irmão? Não, é rápido A gente faz rápido isso aí A gente grava rápido Deixa eu fazer logo a sua parte então Já que a senhora está apressada É o bloquinho, hein Que a senhora vai, é o bloquinho Não, meu irmão Vai para um bloquinho, é de carnaval Vai, eu estou indo aí agora O que, meu irmão? Ei, meu irmão Espera aí Espera aí, eu volto aqui Eu volto, calma Relaxa aí Meu irmão Vai fazer logo o negócio Ela vai calma, meu irmão Ela vai sair Tá bom, eu estou indo aí Não, minha sogra Não, espera um pouquinho Tá bom Eita agonia, velho Minha sogra Vai sair, né O bloquinho de carnaval A senhora vai mais tarde Com certeza Vai brincar A senhora tem que se divertir, minha sogra Tem que se divertir muito Eu fiquei pensando bem nas suas palavras É Eu vim fazer isso mesmo, né Vamos fazer o vídeo Bora Bora Fica aqui, ó Pronto, fica aqui Que aqui está bom Está de sombra Fica aqui, isso O vídeo é o seguinte, minha sogra Vou explicar para a senhora Como é que é esse vídeo Esse vídeo consiste Consiste de tal maneira Eu vou Eu vou Eu vou fazer um vídeo para a rádio É E aqui Eu vou mostrar A realidade Que a gente escutou a notícia E a senhora se interessou Fique natural Faça do seu jeito Mande Mande para a rádio Gabi Eu escutei Eu estou interessada Porque realmente, minha sogra A senhora merece Uma vida boa A senhora Eu acompanho Eu vejo a senhora aqui Há 10 anos que eu estou aqui É vivendo Vivendo com cabra safado Vivendo com nojento safado Só trabalhando Só trabalha Vivendo de empregada Sair que é bom Nada Tem que curtir Minha sogra Sabe qual é a moda agora? É ficar Ficar é ficar Já sabe, né? É isso aí Vamos fazer o seguinte Um compromisso sério na rádio Não precisa ser um namoro não Pode ser uma amizade Pode ser um Tudo começa com amizade Conheceu outro agora Já é namorado Muito bem Minha sogra Eu acho isso tudo muito lindo Vamos fazer o seguinte Bora Vamos fazer O nome da rádio é Rádio é Amor na rádio Amor na rádio É Viu? O nome sugestivo Então vamos lá Deixa eu começar aqui a filmar Vamos lá Espera aí Um, dois, três E gravando Bom dia Bill, né? É Bill? Bill, Bill Bom dia Pera aí Deixa eu fazer de novo Você não vai dizer assim Bom dia Bill Da rádio Tambaba Eu Quero participar Do quadro Amor na rádio Tá bom? Vamos lá Um, dois, três Bom dia Bill Da rádio Tambaba Estou aqui nesse momento Querendo lhe pedir Para participar desse concurso aí Namoro na rádio Sou uma pessoa livre Tenho um relacionamento Mas ele já acabou Porque o velho não prestava para nada Sapato Sem vergonha Arranjando mulher de todo tipo E me deixando para trás Eu estou nova Tenho muito o que fazer na minha vida ainda Então estou com uma amizade No momento eu quero amizade Se daqui um tempo Se Contrando Rolar rolou Eita E aqui está certo Vamos dar as amizades Muito bem Aproveitar o carnaval Carnaval foi feito para isso Para se curtir E encontrar gente nova Então Estou aqui livre E quero arranjar essa pessoa Espero que ela Vale a pena Muito bem Minha sogra Aí a senhora vai dizer aqui Só para complementar Ainda é vídeo A senhora vai dizer assim Porque ele tem que selecionar lá Se a senhora quer uma pessoa Para ser amiga De tantos anos A tantos anos De tantos anos A tantos anos Porque a senhora é uma mulher de respeito A senhora tem que Não vai vir também Um adolescente Que a senhora nada a ver O que o adolescente tem que me dar É Vai me dar o que Estresse Vamos aprender o que Com o adolescente Vamos fazer o seguinte Nem muito velho Feito velho Que a senhora tinha sujo Fedendo um rabugento De 83 Que passou dos 80 Não sei o que acontece Com a maioria dos velhos Velho é a raça triste Fica tudo fedorento Fica fedorento Quer dar uma de novinho É minha sogra Achando que tem gás O gás já acaba Já era Vamos lá Diga assim A faixa etária De idade E pode ser de qualquer lugar Explica aí Vamos lá Um, dois, três E foi minha sogra A faixa etária Da pessoa Que eu quero me relacionar Para a amizade A partir dos 55 Certo? Porque eu já tenho Uma certa experiência Que seja a pessoa Que goste de ler Se divertir Passear Dançar Certo? Então Vai complementar O que eu estou querendo Faz tempo que eu não faço isso Não sabe para que eu goste de viajar Certo? Então Estamos nessa Vou esperar esses candidatos Se der certo A gente Fecha o negócio Só para encerrar a rádio Vai dizer assim Então, Bil Eu me chamo Dona Zaza E estou na pista Bem, Bil Eu sou Dona Zaza Livre e desimpedida E estou na pista Para dançar Muito bem Minha senhora Parabéns, minha senhora Esse vídeo Eu vou mandar para Bil Vou dizer um negócio A senhora A senhora A mulher De muito respeito De muito caráter A senhora merece Sabe o que? Mudar de vida É, claro Quando isso aqui sair Minha sogra Eu vou dizer a senhora A senhora A senhora Vai Você não dá sapato Ei, porra Tu está fazendo o que aqui? Calma aí Tu está fazendo o que aqui? Ei, minha sogra Vai para aí O que foi? Tu está fazendo o que aqui? Tu está fazendo o que aqui? Cabo assafado Você correto Está escutando o papo Dos outros, rapaz Cuidado, minha senhora Cuidado Pega, pega Pega Mas rapaz Que coisa feia Escutando a conversa Dos outros, rapaz Mané Safado é você Não é, Vitor Eu tomei banho Mas ajeitei todinho Pra que foi? Você se ajeitou todinho Pra quê? Pra quê? Ai, você Eu quero saber Pra que você se ajeitou todinho Pra que foi? Pra que foi? Ele sabe Que eu ia Mas vovô Eu vou terminar seu vídeo, porra O senhor está muito nervoso, vovô Por que o senhor veio para cá escutar? É? Então vovô Tudo que eu fiz essa linha Na minha cara Por que você Liga para a minha namorada Cabo assafado Que é a sua cachorra Liga não, minha sogra Mané, eu vou quebrar você, Mané Eu vou quebrar você, seu filho de rapaz Liga não Você é safado Liga não, minha sogra Bora Bora, liga não Eu vou pegar você, seu filho de rapaz Não ligue para ele, não Solte a roça Se você jogar eu vou quebrar você, sujeito Vá Eu vou pegar você, Mané Vá Eu vou quebrar você, seu cabra Tenha paciência, meu sogro Você não disse que estava livre Você faz tudo Que já arranjou Você disse Aí eu vou fechar negócio Você quer abrir o negócio Você não quer Respeita a minha sogra, cabra, safado Sujeito Eu sou livre, cachorro E eu